Ae galera, for... Ae beleza seus bosta! Ae. Tem mais nada aqui. Já vim aqui né? Não, só tem um cu ali. Tem uma bunda. Tem um... Duas. Não dá pra destruir essa. Não, tem que subir ali, essa parte é muito chata. Gasta tempo que é melhor com essa parte. Ah, agora eu não me lembro de sua parte. Ela é um... Ah, espera. Ela é essa daí que tá... Não, senhor irmão. Foda-se. Vão tudo sem poder. Ah, eu vou passar tudo na putaria aqui, ó. Sem poder, assim. Ah, eu não olhei minha vida, não vale. Tá, eu vou. Vai, se tu morrer ali, daí deixa que eu vou. Eu sei fazer alguma coisa. Mentira! Quem morrer menos vezes aí ganha. Ah! Que sã! Vamos! Vamos, minha, gente. Opa. É um cu essa parte. Como eu joguei isso, é um cu. Porque eu acho que é uma coisa preta. E é bem... Ó, juizinho. Ah, bicho, borre muito rápido. Não, senta aí, seu bosta. Seu. Só porque eu tô com grimo? Não. Só porque eu sou homem? Só porque tu é gordo. Cala, avô. Só porque tu é mulher, fala, avô. Ou não, é uma pessoa com sexo, manda aquele livro. Cala, avô. Você vai andar frio. Tem a marcar. É, ele. Corre! Cai, cai. Morri. Ó, viu? Ah, mas minha vida não chega no final. Por causa que ele irrita muito esse troço. Fulte-se. Vai, passa a parte. Tô irritado, já. O que que foi isso, velho? Meu pai tava fazendo... Fechou a tampa por lixo. É. Tá, vou passar. Porque às vezes... Tô ligado. Ô, ligado. É, Bruno é bom. Bruno é bom mesmo nessa parte. Hehehe. Ah, que cê é graça. Calma. Tem que ter um tempo. Não, mas tu não me fala isso, seu... 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 Não, tu não perguntei. Mas eu não perguntei também das coisas que o Tião me disse. Ainda, eu nunca pergunto nada. Tu fala isso, espontaneamente. Essa parte é muito forte. Essa parte agora vai. Corre. Tô zoando. Tem que ir pra outro triângulo. Morreu. Aê. Agora é a minha vez, hein. Agora, eu adoro essa parte. Sai. Sai. Só vou pegar pedido. Não deixa. Não. Não. Se fudeu. Fudeu. Isso, derrubou a câmera. Não, eu falei que eu vou pegar a câmera. Cara, essa parte é... Cara, na primeira vez que eu fiz... É muito fácil. Ó, tá ligado aquele carinha que puxou aquela trocinha de nós naquela hora? Não. Daí ele morreu ali. Ele não é igual o Kratos. Agora é... Agora é fudeu. Agora é fudeu. Agora é fudeu. Isso não vai... Não vai dar tempo, cara. Não vai dar. Vai. Vai. Come on. Ah, vai... Ah, vai se... Vai se internar. Fudeu. É. Tá, deu aqui, né? Não. Passa de taba aberta. Seu ovo. Tô zoando, tô vendo. Tá ligado? Eu quero passar de novo, né? Agora vai matar a irmãzinha do Kratos ou o Shrek de trans. Segundo o Jogames. Ah, tá. Gordona, né? É. A tua mãe. É. Gostei do título. Matando a irmã do Jogames. Gostei do Jogames. Irmão? Irmão? Namorada. Namorada. Namorada, hein? Eu não sei o que eu tô. Ih, vê se não dá de um pá a espadinha. Já vê, cara. Já vê. Não. Ui. Ah, zero. Bonito. Só derruba. Me pega se quiser. Não precisa, não precisa. Ó, quando tá... Ó, defende. Tem que defender. Ah, já tem a parada de refletir em paz. Isso. Bolinha, vem rápido. Ah. Ah. Sou sem graças. Sem graxinha. Bonito. Não, tu tem que defender os ataques. Então eu defendi. Não, do raio. Do raio. Um. Porra, tô passando. Quer que eu faça essa partidinha? Não, só. Só vai fazer tudo. Não, só aquela partidinha do bolinha. Eu vou lá do outro lado, quando eu aparecer, aquela partidinha dele eu faço. Ah, tá. Eu apertei pra defender e não foi. Não, deixa. Não, eu faço a bolinha. Depois? Rapidinho. Depois. Vai. Muito rápido. Fica o bolinho. Aê, ó. Aleluia. Pode soltar a raizinha. Defende. Não é preciso. É, é preciso. É, é preciso. Eu só vou... Matar você. Defende. Ah, quando ela dá a rabada por baixo, dá pra defender. Defende. Ah, dá. Uh. Olha lá. Quando ela dá a rabada por cima, não dá. Defende. Bolinha. Fuc. Agora vai lá rapidinho, vai lá na pilostra. Vai na pilostra. Nossa, agora eu estou segurando lá. Imposto. Uma coisinha. Só pra defender dos ataques. Ó. Não, defende. Ah. Defende. Ah. Tem uma seia tipo essa parte. Ah, cara. Vamos, a vida é a rua. Perfeito. Não bora, gente. Por que tu tá com bolinha, cara? Toma. Só tirou. Ah. Boa, ela é muito feia, velho. Espera aí. Para. Ah. Vai segurando outro poste. Ó, bolinha e analógico girando. Um poste já era, faltou outro. Tem um carinho que detonou com ela só pra morrer, cara. Quem pergunta? Só um monstro. O problema é que, dos ataques com L1 e algum botão, nessas partes é uma porca. É que demora muito longas, pessoal. E ele não bateu. É da mer. Dá cocô. Dá pé. Tá substando esses barrows de línguas pro leopolde. Uou, tu viu isso, velho? Lol Lol, lógico Bolinha Não, não, lógico Isso Agora a arma é uma parte que não dá de defender É pra ficar batendo Por que não dá de comer? Por que não? Defende Defende bem na hora Isso Defende, ah, mira Não dá de defender, rola Defende bem na hora Cara, se tu morresse, tá aí O problema é que ela demora muito Tem que defender O jogo é assim O jogo tem que defender Tem que defender dos ataques Cara, se tu for jogar Quando tu for matazer os modos partem Cara, tu é obrigado a ser filho da sua cara Aleluia Vai, me pega a sua vaga Vai, me pega a sua vaga Capaz ela vai me matar aí Sai, seu monstro Isso Ela não morre, não? Não, é pra morrer, né? Ela é feita de morrer É, é feita de morrer Oh Tu não morre não, sua vaca Tu vai morrer daqui Ae Ae O Eu sou muito pro Cara, vai logo, tá acabando o tempo da câmera Mas o que que eu faço? Mata Mas como? Tô defendendo Se acabar a câmera O jogo ou coisa O vídeo na metade do tempo Assim Não estranhe Que a nossa câmera acabou Que a nossa Essa bicha tá muito pesada Cara, ela não tá morrendo Sai de mim Sai, demônio Então, acho que o nosso vídeo vai ter que parar aqui Daí a gente continua a terminar A gente vai terminar até lá no próximo vídeo Valeu, Bruno! Uou! Tchau